Um beijo! Um beijo! O que foi? Um beijo! Você queria um beijo? Um beijo de quem? Você queria um beijo de quem? Pedro Lucas, você queria um beijo de quem? Pra tá chorando Um beijo Um beijo Um beijo Do papai? É Mas o papai foi aonde? Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo